E aí pessoal, meu nome é Diego Boker, ou pode falar Diego Boker, eu sou pastor nos Estados Unidos aqui há mais de 10 anos, sou pastor da igreja Baltimore White Marsh, no estado de Maryland, e nesse vídeo eu vou falar pra vocês o que a divisão norte-americana está falando da nomeação do pastor Ayrton Keller pra ser o secretário da Associação Geral e o pastor Arco aí na divisão sul-americana, então se quiser saber o que estão falando, fica ligado, então tá gente, vamos lá, o que está rolando aqui na divisão norte-americana sobre a nomeação do pastor Ayrton Keller, está rolando nada, está rolando nada, deixa eu explicar, não é pegadinha não, mas assim, claro, sempre tem gente que comenta aqui e acolá, mas cara, o americano, divisão norte-americana é muito de boa pra isso, aqui essa preocupação de quem é que vai estar na divisão, quem é que vai estar na união, fulano de tal, os irmãozinhos, cara, não estão nem aí, mas nem aí pra isso, pouquíssimas pessoas estão, se importam com alguma coisa desse nível, tá? Deixa eu explicar pra vocês o porquê, não é que eles não se importam com a igreja, mas que isso pra eles não é importante pra eles, a questão de cargo, de importância, quem vai estar em tal lugar, não é, não é, deixa eu explicar uma coisa pra vocês, nos Estados Unidos, tá? Se você virar pastor de associação, você vira departamental, você vai ser o secretário ou o presidente tesoureiro, cara, o membro em geral, ele não sabe nem quem é o presidente da associação, quem é o departamental do que, não sabe, o membro aqui, sabe quem é o pastor da igreja dele, mal conhece os pastores da região, e mais o pastor da igreja dele, eles geralmente não estão nem aí pra quem é o presidente, o que que tá acontecendo, cara, o americano pra isso é muito desligado quanto a isso, segunda coisa que o americano é também, ele é muito, ele suspeita muito de autoridade, de, de sempre teve, o americano muito assim, espiado quanto a isso, entendeu? Então, se o cara tá na posição de autoridade, de administração, o americano já fica meio assim, o que que isso quer dizer? Se, é muito estranho isso, mas se vem alguém assim da, da união visitar a sua igreja, ou da divisão, você como pastor, você não tem obrigação nenhuma, de dar o público pra essa pessoa, nenhuma, nenhuma, porque você é o pastor da igreja, e ali você que tá em, você cuida do público da sua igreja, não tem essa, não existe essa do pastor vir visitar, ou o pastor da associação geral vir visitar a sua igreja, você, ai, vou deixar o pastor pregado, não, não tem essa, você passou trabalhando a semana toda, você preparou o sermão, você preparou, o povo quer escutar você, entendeu? Claro que você pode convidar as pessoas, eles vêm com o maior carinho, é uma honra muito grande receber um pessoal, mas a igreja, às vezes, nem sabe quem é, ah, na divisão, divisão por quê? A gente tem que estar unido, pra que ficar dividindo? Eu já vi gente falando isso, então, gente, a questão dessas nomeações que acontecem, o povo, no fundo, não tá nem aí, olha aqui, a minha associação agora acabou de trocar presidente, o secretário virou presidente, eu, claro, falei pro meu povo, minha igreja, por isso tal, eu tipo, eu vou dizer assim, uns 90% da minha igreja, adventistas que estão alguns há 20, 30 anos, não sabiam o nome do presidente de antes, da associação, e não sabem agora, quanto à união, mas a igreja local não sabe, não tá nem aí o que tá acontecendo na união, então, essa, às vezes, essa briga pelo poder, essa aparente, ah, eu quero uma autora, eu quero estar numa posição de departamental, porque aí, as pessoas vão me respeitar, eu vou ter esse prestígio, esquece, gente, Estados Unidos é completamente diferente, se você trabalha na associação geral, ó, associação geral, por exemplo, é, é claro que a gente apoia os pastores que estão lá, mas, cara, é uma coisa assim, meio solitária, entendeu, porque você não tem sua igreja, não tem o seu povo que tá lá com você, claro, você tem um ponto, mas, você tá num lugar diferente, todo fim de semana, você não tem o teu povo ali, que te abraça, cara, quando você é pastor de igreja local, você tem a liberdade de você fazer o que você quiser com a sua igreja, teu povo te abraça, teu povo te ama, claro, tem as dores de cabeça, tem essas coisas chatas, então, tem, mas, cara, é teu povo, cara, é tua igreja, entendeu, então, assim, ó, sinceramente, dizendo pra vocês, o pastor de igreja local aqui, tem mais liberdade que qualquer outra pessoa, você tem muita liberdade, pro seu igreja, você faz o que você quiser, se você for trabalhar na associação, em algum cargo na associação, aí você tem que já trabalhar com o conjunto da associação, você é um funcionário da associação, lá dentro do escritório, e com o tal, você já fica muito mais limitado, o pastor local de igreja, você manda na sua agenda, você faz as tuas reuniões, cara, a liberdade que o pastor local tem aqui, é muito grande, pro cara sair do distrito aqui, ou da igreja dele, pra ele ir pra pastor, pra trabalhar dentro do departamento da associação, cara, o cara tem que pensar muito, tem que orar muito, que você vai abdicar muito a sua liberdade, e você vai perder a influência que você tem com os teus irmãos, se você já passou por várias igrejas dentro daquela associação, as pessoas te conhecem, as pessoas te respeitam, elas gostam de você, porque elas conheceram você pessoalmente, mas se você vive dentro do escritório, e tá lá muitos anos no escritório, você começa a se distanciar dos membros, e os membros não dão tanta atenção pra você, como é que foi filho? tá com calor? tá bom, papai vai legal aí sim, tá bom, então gente, é isso aí gente, papai já te dá água, tá? nós estamos chegando, então gente, vou desligar aqui o que o cabelo tá falando aqui, mas basicamente é isso, o que a pessoa tá falando aqui, da nomeação do pastor Erton Keller, nada, queremos muito bem, queremos que Deus use o pastor Erton Keller, na Secretaria da Associação Geral, com certeza, que Deus use ele de maneira poderosa, e o pastor Arco na Divisão Sul-Americana, e claro que nós apoiamos obviamente, mas os membros, membros, a igreja em si, a maioria nem sabe que trocou, eu te garanto, que o americano, isso não afeta a vida dele em nada, nada, ele não tá nem aí pra isso, ele ia pra igrejinha dele, trabalhar com o pastor dele, com as pessoas, tá nem aí gente, então isso é uma coisa, por um lado muito bom daqui, que não tem essa, preocupação com posição, até mesmo americano mesmo assim, muitos deles não estão preocupados com isso, alguns estão, alguns tem, gostam de querer brigar com posição, com a politicagem, em todo lugar, mas muitos aqui, cara, não são apecados em posição, porque, quanto mais você sobe em questão de posição da igreja, menos conexão você tem com a igreja local, com o teu povo que te ama, com o teu povo que te apoia, tá, bem, tentei responder isso, não foi uma pegadinha não, mas é realmente, os membros não estão falando nada, eu não vi nada, vários, eu não vi nada, entre pastores, se comenta aqui, acolá com certeza, mas membro, cara, membro uma bênção, não tá preocupado com isso não, tá preocupado com várias outras coisas, mas isso não tá na lista deles, um abraço galera, vem com Deus, e a gente se vê na próxima, fui!